Oi vlog, tudo bom? Meu nome é Nana, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse vlog de leitura que já começou com o que? Comido, estou fazendo arroz. Hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro, eu tô sozinha em casa porque minha mãe trabalha hoje e eu não, quer dizer, eu já estaria sozinha em casa de qualquer forma, mas eu estou sozinha em casa de folga eu amo, e aí é meio-dia, eu tipo, levantei quase agora, acordei, tem umas duas horas, mas eu tava de bobeira na cama, vendo o Instagram, etc e aí como a minha refeição preferida é almoço, então eu vou pular o café, vou direto fazer almoço, tô fazendo arroz porque já tem estrogonofe aqui. Delícia, amo muito. É, vamos falar de leituras, né, porque esse canal aqui não é um canal culinário no momento, assim, eu tô lendo dois livros, assim, tipo, enfim. Eu estou fazendo duas leituras, que na verdade, uma é Meu Irmão e Eu, do Paulo Nunes e vai ter vlog só dessa leitura, então eu não vou ficar falando sobre ele aqui, tá? E estou lendo Jacinto e os Diamantes Malditos. Jacinto e os Diamantes Malditos é um livro super curtinho, ele tem menos de 200 páginas e eu tô em 43%, comecei ele ontem, e aí, ele, inclusive, o e-book dele tá grátis nesses dias até esse vlog sair já não vai estar mais, então eu sinto muito, se você não ficou sabendo, é porque você não me acompanha no Instagram, porque eu tô postando literalmente todo dia no Instagram sobre essa gratuidade mas, de qualquer forma, tem no Kingdom Unlimited e eu acho que super vale a pena, eu tô, assim, quase na metade, comecei ontem na metade do dia e não fiquei lendo o tempo todo, então, assim, bacana. Eu pretendo terminar hoje e esse é um livro que conta a história do Jacinto, que é uma criança. A família dele, ela é amaldiçoada, né? Então, tipo, eles têm muita facilidade em achar diamantes em um rio que tem próximo da casa deles mas eles sempre que tentam vender esses diamantes, acontecem coisas horríveis com eles eles morrem, são sequestrados, são roubados e nunca voltam pra casa Então, hoje, ele tá lá com seu avô, tá lá ele, mais duas crianças e o avô e o avô dele é um imbecinho escroto e no momento da leitura que eu estou, eu descobri o porquê Enfim, então, por não conseguir vender esses diamantes, etc e tal, eles vivem na miséria Muita miséria. E aí o Jacinto, ele fala Meu, não é possível uma coisa dessa, eu vou lá, eu vou vender o diamante, eu vou conseguir Eu não vou cair na tentação, não vou fazer nada de errado, tá indo, tipo, com o coração puro E aí, enfim, estamos acompanhando isso. Nesse momento da história, a gente também tá vendo um pouco do passado Tipo, por que que essa maldição existe? Por que que a família dele? Por que que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Enfim, e tá sendo bem legal, esse livro tá sendo uma grande lição, assim, sobre ganância Essas coisas, assim, sabe? Que, tipo assim, às vezes Ajudar o outro pode ser a resposta pra você se ajudar, sabe? Não necessariamente você precisa querer se crescer, sair por cima da carne seca o tempo todo Então eu tô gostando bastante E aí eu vou terminar hoje e conto pra vocês E eu também quero, eu quero terminar ele hoje Terminar meu irmão e eu, sei lá, até quarta Se tudo der certo E, ai gente, dia 15 é feriado, não tenho aula, graças a Deus Voltando Acho que quinta e sexta eu não tenho aula Eu não sei, não tenho certeza Mas, enfim, voltando E aí eu quero começar Destino e Destruição Que é o segundo volume da trilogia Legado Que é a continuação de Destino e Fúria Que, inclusive, já sai o vlog aqui, se você não assistiu E, assim, essa série é tudo E aí eu quero começar Quero, tipo, fazer essas três leituras essa semana Tá rolando leitura coletiva de mulherzinhas A discussão já é na outra semana A primeira discussão, né, da primeira parte E eu ainda nem comecei falando isso Cadê o livro? Que eu vou dar uma olhada aqui Dar uma analisada Como é que vai ser Eu acho que ele tem umas 250 páginas Se eu pegar ele pra ver na semana que vem E ler 50 páginas Por dia eu consigo terminar Então, é isso Está decidido Queria dizer que agora é meia-noite e onze O Prime Day acabou de começar E o box digital de trono de vidro Já abaixou o preço Ele já abaixou mais de 120 reais Ele estava 250 e pouquinho Agora ele está 130 Mas, da outra vez, ele ficou 80 e pouco E eu só vou pagar se for 80 e pouco Ou menos Ai, meu Deus Que emocional que eu tenho pra One Direction Nenhum emocional Eu não aguento mais Meu Deus Quantos anos faz Sabe? De leitura Ontem eu cheguei em 50% De meu irmão e eu É literalmente a metade do livro E assim Chegamos no momento Que eu estava esperando Que é o momento em que assim Estava rolando coisas Estava super legal Mas, ao mesmo tempo Eu estava tipo Gente, a sinopse E não estava falando disso Disso, disso, daquilo, outro Cadê? E agora chegamos E eu estou tipo Vamos que vamos Ansiosíssima Para continuar Mas tem o que o que? Trabalhar, né? Fazer o que? Né? E agora eu vou almoçar São 10 para as 2 da tarde Hoje é dia 14 de outubro Para localizá-los Sábado, dia 17 Nós teremos uma maratona De 6 horas Se você não me acompanha No Instagram E nem é inscrito Aqui no canal Você perdeu Porque eu avisei Lá no Instagram E também Avisei no caso Estou prevendo o futuro Eu vou avisar amanhã No Instagram E também vou postar Aqui no YouTube Na comunidade Então se você não é inscrito Perdeu E aí vamos ler Por 6 horas Ainda não sei Que horas vai ser O pessoal do Telegram Está votando Se vai ser Das 5 às 11 Ou das 6 à meia-noite Mas eu vou ler O segundo volume Da série Legado Que é a continuação Destino e Fúria Que é o Destino e Destruição E eu estou como Em surtos Porque o primeiro livro Acabou de um jeito Que meu Deus do céu Não posso esperar Queria dizer que Estou super estressada Com o professor Em pleno dia Dos professores Porém Eu fui na portaria E chegou Só tudo isso Então vamos de unboxing Tem um pacote aqui Que eu acho que a pessoa Não vai ver esse vídeo Então eu vou mostrar Mas tomara que ela não veja mesmo Se ela ver Me ver Porque eu tenho um presente Mas enfim Que não é tudo livro Tá gente Não é Então eu vou abrir Para vocês Começando com esse daqui Que é Era que eu estava Muito animada Gente Para chegar É Deixa eu botar aqui No chá Um tripé novo Que vai salvar Minha vida Nos vlogs Tanto dentro de casa Que eu vou conseguir Colocar o celular Para gravar Em lugares melhores E não vou precisar Ficar Agora vocês estão Isso daqui Não é bem um hack Mas eu sinto que é um hack Então Enfim Vai ficar bem mais fácil A minha vida É um tripé Ele Nossa Eu faço questão Eu estava até com medo Desse vlog ficar muito pequeno Porque eu não estava Tendo muito o que mostrar Como eu estou fazendo As leituras em outros vlogs Mas Ai graças a Deus Que então Não é o caso Eita Ai caiu um cabo aqui Porque olha só gente Genial Inclusive Vocês que me ajudaram A comprar Porque eu comprei É com o dinheiro Do livraneios Óbvio E aí né Quando vocês compram Com o meu link da Amazon Vocês me ajudam A fazer esse tipo de compra A anterior foi do microondas Não gente Microfone E agora essa aqui Eu não estou entendendo aqui Será que ele está quebrado já? Será que eu vou terminar de quebrar? Então Vamos lá Vou explicar o que que é Ele é um tripé Tá Ele abre embaixo E tals Mas ele também Como vocês podem ver É um pau de selfie Eu só estou tentando entender Por que isso aqui está mole Tá Consegui eu acho Isso Ó Ele também vira um pau de selfie Então ele aumenta Ele fica com 90 centímetros Nem cabe no vídeo Ou ele diminui E fica menor Dá pra fazer assim Dá pra eu gravar ele Tipo Na mesa Tipo Virado É bom pra gravar Planete comigo Pra quem gosta Né E tal Como ele é pau de selfie Ele tem aqui o controlezinho Também E aí gente Eu estou Totalmente apaixonada Ele vai solucionar Tipo Vários dos meus problemas Ó Fica um tripézinho Dá pra fazer live E etc Eu amei 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 Como é que eu fecho O resto dele E olha como ele fica pequeno Que dá até pra Levar na bolsa Tipo Se eu for num evento Quando eu for na Bienal Quando tiver Bienal de novo Vai ser tudo Enfim Próximo Esse daqui é foto Eu vou deixar pra abrir Depois Que eu quero até mostrar Pro pessoal do Instagram Esse aqui Eu não sei o que que é Gente Eu não faço ideia Esse barulho aqui Tá muito esquisito Inclusive Eu vou abrir Inclusive Inclusive Por conta Dessa minha curiosidade Gente O que que é isso? Pera aí Gente Olha só Chegou Um pacotinho Lindo 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 Cheio de coisa Que isso aqui Sabonete artesanal Confeito Pirulito Tubito Uma Uma tacinha Junto Com o livro Pera aí Mudei aqui de cômodo Vim pro quarto Montei aqui o tripé Pra deixar vocês Enquanto eu termino De abrir as caixas Tá uma zona O lençol tá subindo Mas aqui é vlog Então tudo bem Voltando O livro que veio Naquela caixinha Cheia de mimos Cheia de gostosuras Foi o Todos são amarelos Menos Antoniella Que setembro amarelo Seja o ano inteiro Esse livro aqui Ele faz parte De uma campanha De conscientização Sobre o suicídio Ele tá disponível Em ebook Na Amazon E eu vou tentar Pra fazer meu máximo Pra deixar o link Aqui embaixo Na descrição Pra vocês poderem Adquirir ele Se não me engano Ele tá 5 reais E ele traz aí Essa conscientização Sobre o suicídio Então ele traz A história desse médico Que tem essa amiga Que chama Antoniella Que na cabeça dele Ele seria Como médico Seria a primeira pessoa A perceber Se uma pessoa próxima Estivesse mal E na verdade não Acaba que ele não percebe E a Antoniella Se mata Então é sobre isso O livro né Provavelmente deve ter Alguma vibe aí De busca acompanhamento Profissional Etc E tal Sabe Enfim Eu tô bem animada Pra ler Quero ler agora Ainda esse mês né Vou tentar encaixar O mais rápido possível Porque acho muito importante A gente continuar Essa discussão No decorrer do ano Porque as pessoas Estão mal o ano inteiro Não esperam setembro Pra querer se suicidar Ou efetivamente se suicidar Lembrando que o suicídio É uma das principais Causas de morte Entre os jovens No Brasil Durante a quarentena Esses índices aumentaram E também os principais A cometer suicídio Ou tentar suicídio São homens Então atenção Se você estiver Se sentindo mal De alguma forma Liga no CVV Procura ajuda profissional Mas não pense Que você está sozinho Ou que você precisa Resolver tudo sozinho Tá bom? Vai ficar tudo bem Procure ajuda Próxima caixa Que eu abri aqui É essa aqui Que é da editora Wish Até esse vídeo sair Já vai ter saído O unboxing de livros Da editora Wish Mas o que aconteceu? Naquele vídeo Eu não esbocei nenhuma reação Na hora eu nem me liguei Mas depois eu fiquei pensando Que eu queria uma Eco Bag da editora Eu falei Gente, eu tinha certeza Que eu tinha comprado A Eco Bag E eu fui olhar E realmente eu tinha Eles não enviaram Eu entrei em contato Com eles por e-mail Foi super tranquilo Fui super bem tratada Eu não lembro o nome Da moça que falou comigo Acho que é Márcia Super, sabe Se prontificou Foi rápida Sabe Se desculpou E etc E aí eles me mandaram Rapidamente assim Essa caixa Com a Eco Bag Que eu tinha adquirido Eu nem falei nada No vídeo Não coloquei Errata Não fiz nada Porque antes mesmo Deu, sabe Deu nem tempo Deu perceber Eu nem editei o vídeo ainda É pra ele sair amanhã E eu ainda não editei Mas tá tudo certo Ai gente Ah não Esquece Eu ia falar Que tem outro unboxing Pra fazer Mas esse eu vou fazer Em vídeo É, tem coisa aqui Da Amazon Que eu vou ter que Fazer em vídeo, tá Então vai ser menos coisas Do que eu estava esperando Mas enfim A Eco Bag Que eu adquiri É aqui, ó Que legal Vem num saquinho Bonitinho Com o logo da editora Que eu acho muito bonito Ó, vem um cartãozinho De presente De Para E Eu tô viciada Em Eco Bag Gente, pra mim É o brinde mais útil Que existe É bonito É estiloso É ecológico Né E aí eu tô apaixonada E aí essa daqui Que está escrito A vida é o mais belo Dos contos de fadas Ren Christian Anderson É isso Era isso que eu estava esperando E ela é muito bonita Aí temos aqui A caixa da Amazon Que é a comprinha da Do Prime Day Eu estou esperando Chegar mais um livro Porque teve um que eu comprei Que vai chegar entre um e dois meses Aí lute, né E aí eu vou gravar de novo O unboxing Barra book haul de e-books Tudo em um vídeo só Porque dessa vez Eu comprei bem menos Do que na Book Friday Porque as promoções Também estavam meio fracas Na verdade não é nem Que estava muito fraca Que o que entrou em promoção De bacana Eu tinha comprado na Book Friday Enfim A próxima coisa É a que a minha amiga Não pode ver Então, Marcela Se você estiver vendo esse vídeo Sai do vídeo Não vai sair Porque ela aqui Estava morrendo de curiosidade Mas ainda falta coisa Eu comprei duas coisas Uma delas É essa daqui Então vamos lá Estou abrindo aqui com vocês Envelope Esse daqui é do site Safe Lace Eu vou Também vou tentar deixar O link na descrição Mas na dúvida É safilace Tá? E assim, gente É bem específico Tá? Então Ele é Pra explicar Essa cordinha aqui Que fica atrás do celular Pra quê? Pra nada Porque eu gosto de gastar dinheiro Aparentemente Mentira É pra segurar o celular Obviamente, né? Ele vem montar Mostrando como instalar Vem dentro de um plastiquinho Com papel E Eu comprei Três Duas Uma pra mim Uma pra minha amiga E outra pra mim Então Pra mim e pra minha amiga Eu comprei essa daqui Que se você é fã de One Direction Fã de Louis Tonlison Você já reconheceu Se você não é É de Louis Tonlison Basicamente E aí Comprei também Essa daqui de abacate E aí Também se você comprasse Três Você tinha desconto Ou tinha frete Tinha frete grátis Então eu falei Eu prefiro comprar mais uma Do que pagar frete Enfim E aí agora Eu tenho dois negocinhos Pra proteger meu celular Botar a mãozinha aí Ficar segura Não tem como mostrar Porque eu estou usando celular Depois eu gravo um take Sei lá como é que fica isso Na horizontal Mas eu gravo pra vocês verem E a última coisa Que é muito legal Chegou muito rápido É Da Isso aqui não é o logo Aqui Da Imprima Fotos Eu mandei Imprimir algumas fotos Eu mandei revelar Algumas fotos Vocês sabem que eu tenho Um 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 Uma grade Com fotos E aí eu queria atualizar As minhas Mandei revelar Novas Ó Lindo 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 Eu vou Olha que legal O escrito chegou Ó gente Veio junto esse bilhetinho Bonitinho Esse card Né Esse que chegou Já tava vendo E as fotos Eu escolhi os modelos Polaroid Tem outras opções Também pra você escolher E ela É de muita qualidade Ó Reflete um pouquinho Mas É muito bonito Boa pra caramba Eu gostei Valeu super a pena O preço Eu acho que eu paguei R$20 É tipo Foi nove e pouco Nas doze fotos E nove e pouco Pra entregar Pra mim valeu super Bom Então eram esses pacotinhos Que eu tinha pra mostrar Pra vocês Eu tô muito feliz Que chegou tudo Junto Me deixou Bem feliz No momento que eu estava Bem estressada Já Mas tudo bem E o meu tripé Gente Vocês não tem noção De quanto que eu tô feliz Com esse tripé Sério Diz que ele funciona Na câmera também Eu quero ver Se ele aguenta A minha câmera E eu estou esperando Chegar a outro encaixe Desse daqui Que eu comprei Porque encaixa O microfone também Ou seja Quando tivermos vlogs Não em casa Desculpe Quando tivermos vlogs Tipo em evento Na Bienal Vamos ter um áudio decente Ai eu tô muito feliz Sério Enfim Agora eu tenho que arrumar Essa zona que eu fiz Gente eu não sei Eu tô estranhando Eu não consigo me imaginar Botando a mão assim E aí tipo assim Eu fui arrumar Fui tirar pra arrumar E aí parece que já acabou A cola do negócio Não sei Eu estou meio assim Estranhando Mas tudo bem Ficou bonitinho Dia gente Sexta-feira Que dia é hoje? 16 de outubro É óbvio né Hoje foi dia 15 Tá Eu vou descobrir daqui a pouco Que hora que vai ser a maratona De 6 horas Estou bem animada Essa madrugada Eu finalizei Meu irmão e eu E meu Deus do céu Eu tive só alguns problemas E inclusive um deles Eu não mencionei no vlog Eu acabei esquecendo Tava ali no final Surtada Tipo Meu Deus Em choque É E aí Eu vou falar melhor Na resenha Então assistam os dois Porque eu acho que o vlog Ficou bem legal de assistir Eu falo bastante Sobre o que eu tô achando Tenho várias reações Ao livro Então eu acho que ficou bem legal Aí amanhã na maratona Eu quero ler Destino e Destruição E aí teremos outro vlog Estou animadíssima Estou gostando Que eu virei leitora de novo Voltei a ser leitora Estou lendo todo dia Estou amando Gente Eu assisti dois episódios De Fleabag E eu achei horrível Eu achei muito chata Muito forçada Não Desculpem Mas não rolou Isso porque Pessoal do Instagram Que me indicou E eu tô tipo Então tá O curso acabou mais cedo Escrevi a resenha De meu irmão e eu Pra poder gravar o vídeo depois Agora eu vou dar aquela dormida Porque eu tô com muito sono Aí depois eu vou levantar Lavar o cabelo E gravar Acabei decidindo gravar amanhã Dormir mais do que deveria E acordar meio dia Aí adiei o relógio Pra meio de meia Aí acordei agora uma hora E assim Tô real cansada E pra eu gravar Vai exigir que Eu lave o cabelo Faça minha maquiagem E depois eu vou ter que tirar Isso tudo Sentar a bunda e ler Então eu prefiro ficar descansada É... Pra poder... É... Pra poder fluir melhor na maratona Então amanhã eu vou ter Alguns vídeos pra gravar Vou ter um, dois, três, quatro Cinco vídeos Porque tem uma caixinha lá embaixo Que chegou Que é a minha outra caixinha Do Prime Day Então eu vou... Ah não, pera Já tá escrito aqui Ah não, são cinco vídeos Tá certo Porque de meu irmão e eu Eu tenho que gravar vídeo Aqui pro YouTube E pro Instagram E gente Esse canal tá tão perto Da monetização Eu tô à beira de um surto Esperando isso acontecer Toda hora indo lá olhar Se já tá disponível Porque, ai meu Deus São, tipo, quase quatro anos Sabe? É um milagre E aí eu estou aqui Super animadíssima Olha só Chegaram quatro caixas aqui Essas duas aqui da Amazon Eu vou abrir em vídeo Eu tô em dúvida Porque tem... Eu tava esperando Chegar só mais uma caixa da Amazon O que é que pode ter sido Da outra Que eu comprei Que ia chegar só daqui Dois meses, né? Então não sei Dois não, né? Um a dois meses Esse daqui Do Mercado Livre É um absurdo Porque esse daqui É um encaixe Pro celular Pro tripé Lembra que eu falei Que ia chegar outro? Então É um encaixe minúsculo Pra essa caixa arrogante E aqui temos a caixinha Da Noche Mi Que eles me Entram em contato comigo Pra gente fazer uma parceria Eu tô muito feliz De já ter chegado E tudo E vou gravar vídeo Pra cá Pro Instagram Vai ter conteúdo sobre isso Em todos os lugares Eu tô muito feliz Eu vou abrir aqui O... O outro negocinho E aí já vou encerrar Esse vlog O outro negocinho Eu vulgo A sapata Pra eu encaixar No tripé Porque já são Quatro horas E aí vai começar A maratona E aí Né? Vamos ter outro vlog Tô muito animada E assim Eu vou ler o... A continuação De Destino e Fúria E ele tá dizendo No... No Kindle Que são sete horas e quinze minutos O tempo tradicional De leitura E aí fica o questionamento Se eu vou conseguir ler Em seis horas Mas eu acho que eu consigo sim Né? Vamos ver Tô animada Peraí Vou abrir Eu tô aguardando Eu tô indo de um lado pro outro Que eu tô colocando a roupa Que tá em cima da minha cama Em cima da Escriveninha Né, amores? Então peraí Que eu vou abrir A... Caixa Deixei vocês no tripé Tô muito feliz Que ele é muito firme A sapata dele já é muito firme também Eu só comprei outra Porque essa daí Não tem o suporte pro microfone Né? Que nem eu falei E aí Mas pra usar nos vlogs normais Dentro de casa Essa daí tá perfeita Eu só comprei É, na verdade Eu meio que comprei essa Pra gravar em GTV Essas coisas assim Que aí precisa de um áudio bacanudo Não é tão... Descontraído Que nem aqui nos vlogs, né? Gente, olha só o tamanho dessa caixa Sério Não tem condição Aí não é o que eu tô pensando Mentira Assim que apareceu lá no... Coisa Ó Veio um... Um saquinho Olha E olha só como é que funciona Você rosqueia ela No tripé Ela levanta Tudo bonitinho E aqui em cima Tem onde você pôr O microfone E aí ele fica bonitinho No caso meu microfone É um microfone direcional Se não me engano é esse o nome É... Da Boia Se não me engano Eu vou ver se isso aqui serve no meu celular Pronto Agora vocês estão na sapata nova A outra tá aqui Essa daqui eu acho ótima Essa daí eu só achei um pouco sofrido Pra abrir ela, né? Pra... Pra colocar o celular Essa daqui é mais prática Porque você só vai girando esse pininho Mas essa daí é mais pela questão do microfone mesmo E o legal é que ela... Tipo... Eu esqueci de mostrar, né? Aqui atrás ela também tem uma rosca Então você consegue deixar ela assim Com o celular aqui Em cima Pra fazer tipo Vídeos verticais, né? Ok, que no caso desse tripé Eu consigo fazer vídeo vertical Meu Deus Eu tô muito feliz, gente Consigo fazer vídeo vertical Sem precisar fazer muita coisa Eu tô surtando Sério Ai, que negócio idiota, né? Mas enfim Tô muito feliz De poder fazer essas aquisições De... Tá tão perto da monetização Mesmo que tipo Isso não signifique muita coisa Porque... Né? O YouTube... Né? É um esqueminha chato A monetização Mas ainda assim É reflexo de bons resultados, né? Então eu fico muito feliz É um esforço pra caramba Eu sou uma pessoa muito desesperada Com os meus projetos Então é muito bom Ver que tá dando certo E poder tá investindo nisso, né? Cada vez mais Graças a Deus Agora... Continuar aí Ai, tô muito grata Sério Mas enfim Isso são devaneios Não pra agora Eu vou encerrar esse vlog Agora são 4h14 Vou fazer uns stories Falando sobre a maratona E... A gente se vê então No próximo vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Desse aqui Que foi um pouco Menos focado em leituras Mas ainda assim Acho que ficou legal E... Muito obrigada Se você assistiu até aqui no final É muito importante pra mim Não esquece de dar o seu curtir Se inscrever no canal Deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo Que outros vídeos você quer ver Que outros vlogs você quer ver E se deu pra você participar da maratona com a gente Porque até esse vídeo sair Já vai ter rolado a maratona faz tempo Se bobear vai tá rolando outra Então inclusive Vai lá no meu link Que tá aqui na descrição Tem um link Pra você ir pras minhas outras redes sociais Você pode me seguir no Instagram Também, etc Mas pra você entrar no grupo do Telegram Que é lá que essas coisas São organizadas Me siga também aqui No Instagram Me acompanha em todos os lugares Que você vai sempre ficar sabendo De tudo Tá bom? Já falei demais Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau